Então, basicamente, depois que você fizer isso que eu falei, o modo rua vai bloquear qualquer transação acima dos limites que você estabeleceu quando você não estiver dentro da sua rede escolhida como rede de segurança. O Nubank traz uma solução de segurança essencial para você que anda muito na rua, você que trabalha fora, pega ônibus, pega metrô, circula em praças mal frequentadas, enfim, para todos nós brasileiros, infelizmente, nós sabemos que existe um grande problema de segurança pública no nosso Brasil, mas o Nubank deu um passo na direção de ter mais segurança no aplicativo, que é o modo rua. Já ouviu falar do modo rua do Nubank? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você é cliente do Nubank ou se você conhece outras pessoas que usam, utilizam o roxinho, assiste esse vídeo, presta bem atenção e compartilha, né? Compartilha com seus amigos, afinal de contas, você pode estar salvando o seu colega e seu brother de cair numa enrascada de ter o dinheiro dele roubado. Meu, final de ano, faz esse favor para o brother, compartilha esse vídeo, vamos lá. Então, o modo rua visa justamente proteger as transações que acontecem na rua, evidentemente. Então, esse modo, ele está sendo implementado pelo Nubank já há algum tempo, ele não está disponível ainda para todo mundo, mas deve estar disponível já nos próximos dias, nas próximas semanas, no máximo. Então, é óbvio que você já tem as suas camadas de segurança, você usa a sua senha, você tem reconhecimento facial, biométrico, enfim. Enfim, cada um de nós sabe o quanto é importante manter a segurança e sabe o quão é difícil ganhar dinheiro. Por isso, eu sei que tem gente que instala aqueles recursos no celular, né? Para colocar uma senha a mais na hora de abrir a conta do banco. Eu já falei sobre isso num vídeo do golpe lá da thread do Nubank, vou deixar na descrição para você entender o quão perigoso é você não tomar cuidado com o seu Nubank na rua. Portanto, o Nubank, além de tudo que ele já tem, além do que os próprios clientes podem colocar, adicionou essa camada extra de segurança, muito em função daquelas reclamações que tinha da thread do Nubank, pessoas que tiveram o dinheiro do Nubank roubado, porque alguém pegou o celular na rua. O Nubank saiu na frente nesse sentido, lançou o modo rua e inovou ao utilizar os dados biométricos, incluindo a biometria em tempo real, que é uma coisa que os outros bancos não fazem ainda. Então, o modo rua é uma função de segurança que protege os seus dados quando você vai fazer transações fora de casa. Com o modo rua, você pode definir um limite para transferência, para Pix, para pagamento, e em breve o Nubank vai adicionar também um limite para empréstimos e para realização de compras com cartão. Então, para ativar o modo rua, você vai abrir o seu aplicativo, vai nas configurações e seleciona o modo rua. Daí você define um limite para gastar fora de casa e também uma rede Wi-Fi segura, que vai servir como uma rede de referência no modo rua. E aí, então, após ativar esse modo rua, vai funcionar, portanto, como uma camada extra, como eu disse, de segurança, para você andar um pouco mais tranquilo pela rua na hora de voltar do trabalho, principalmente quem trabalha e sai do trabalho ali no comecinho da noite, e aí sabe que tem que andar por uns lugares que às vezes são perigosos, ou às vezes a gente já ouviu falar de um colega, de um amigo que, infelizmente, teve o dinheiro roubado, ativa o modo rua para ficar um pouquinho mais seguro para você. Então, basicamente, depois que você fizer isso que eu falei, o modo rua vai bloquear qualquer transação acima dos limites que você estabeleceu quando você não estiver dentro da sua rede escolhida como rede de segurança. Assim sendo, se você colocou a rede da sua casa como sendo uma rede de segurança, e você vai fazer um pagamento à noite, ou vai fazer um Pix, vai fazer uma compra, se você está conectado naquela rede de segurança, você não se preocupa com os seus limites que você estabeleceu, afinal de contas, você está numa rede segura, então você pode usar como se não existisse o modo rua. Mas se você está na rua, o modo rua existe para te proteger. E eu quero saber, quero que você comente aqui se você conhece alguém que já teve o dinheiro roubado em algum banco por causa desses problemas de sequestro relâmpago ou furto, porque tudo isso acontece, infelizmente, acontece mesmo, e cabe a nós estarmos precavidos. Eu espero que você esteja aqui. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e pessoas que você ama, para que o máximo de pessoas fiquem seguras, e se eu conseguir ajudar uma pessoa a não ser roubada, já cumpri minha missão aqui no YouTube. Agradeço pela sua atenção. Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.